Queridos, queridos nerdinhos de todos, bem-vindos ao Classifique, este animal quadro mais benquisto de toda a comunidade do Overwatch. Vocês gostam, eu gosto, quem mais gosta está aqui conosco, que é a Aninha XD. Olá, Ana XD. Olá, Ogro. Voltei aqui para mais esse vídeo depois de ter sido trollada, mas estamos aí porque é muito divertido e vamos classificar o bicho. Foi trollada com amor, entendeu? Segunda temporada de Classifique este animal. Se você ainda não mandou o seu vídeo para o canal, mande para ver se o Ogro consegue. O Ogro é um convidado, né? Porque aqui a gente, não é só o Ogro, a gente traz analistas, a gente traz o pessoal que está engajado com o Overwatch, a gente traz gente que entende para olhar o seu ranking e falar, esse cara aqui, esse querido animal, ele vale ouro. Não é mesmo, Aninha? Com certeza. Vamos falar muito bem de você. 3, 2, 1, vai. Falar bem ou mal, né? Porque querendo ou não é um quadro de humor. A gente pode pegar no seu pé também. Se você fizer cagada, a gente vai pegar no seu pé. Gameplay de console é sempre um mistério, né? A tela está bem borrada. Tem comunicação, olha só que beleza. Tem comunicação. Está falando que tem ruído. O Zenyatta, ele se movimenta bem, ele não fica parado jogando bolinha, né? Movimentar bem no console é um negócio. Eu já joguei no console, eu sei que é tenso. Além disso, ele está batendo no escudo do Reinhardt adversário para ser destruído. E sim, é um dos mais baixos. Olha, ele olha para cima! Olhar para cima no console, isso aí, pô! Olhar para cima é tenso, velho. Mirar na tetinha, né? Porque é um mamilo, né? O console tem dois mamilinhos, onde você fica ali. Ok, show. Está dando calma. Está jogando bem. É, eu não gostei muito que o Reinhardt, é... Até, tudo bem, tinha meia lá, estava dificultando, mas o Reinhardt meio que vira de costas para a front-line, né? Isso é uma coisa que acontece de vez em quando. O Reinhardt vira de costas... Opa, opa! Aí é o desespero, né? É a hora do... Só sobrou eu e vou pisar no ponto. Os caras me mataram com auto-ataque, velho. Tem briguita. Auto-ataque? O que é um auto-ataque? A May aqui no ponto. Eu acho que seria o mouse 1, né? A May está fazendo um trabalho de enrolação dela. Eu gosto muito da AnaXD como comentarista, porque ela faz essa força para aportuguesar os termos, né? Inclusive, eu acho que eu comentei com ela um dia que eu estava assistindo a Copa do Mundo com meu pai e meu pai ia me perguntando, ia falando assim, o que é tancar? Então a Ana, ela explica muito bem para quem não está familiarizado com os termos, né? Trabalho de enrolação. Sim. Não foi fácil, né? Acostumar com isso, mas é um trabalho importante para fazer. Tá, nosso querido animalzinho está indo muito bem até agora. Eu gostei. Olha só, ele olha eu também gostei. Ele usa bem as bolas, a carga está andando. Não é possível, velho. É a May, a May está causando trabalho, ele está aí indignado. É, eu não sei se é ele, mas tem alguém no time dele muito bravo com a presença da May. É, não dá para ver ainda falando, né? Bom, aí é aquela coisa, transcendência, Ana. Geralmente, pelo menos... Ai meu Deus, olha o Reinhardt. Jesus, uma boa granada biótica. Olha a granada biótica da Ana. O Rogues se expondo. Opa, opa, aí ó, fuchizal. Ó, teve desengage. Nevasca foi engolida. Ah, foi engolida, então. Foi engolida? Foi engolida a Nevasca. Caramba, isso não é... Eu gostei dos dois tanques terem dado desengage, porque é muito comum... Ah, ok. Opa. Aí o Zenyatta foi um pouco júnior, né? Podia ter usado a carga como cover. Podia ter usado o escudo do Rein como cover, mas tudo bem. Transcendência. Geralmente a gente usa... O melhor uso da transcendência possível é anular uma suprema importante do time adversário. Sim, a transcendência também pode ser utilizada pra ganhar espaço, mas no caso do time deles, eu não acho que é necessário. Tem um Zenyatta muito sinistro que usa a transcendência e a imunidade dele pra bloquear dano, né? Fazer o que a gente chama de body block. Aham. Não tá desperdiçando. Isso é legal. E algumas... Em algumas situações, você também usa a transcendência pra ganhar briga, né? Simplesmente, ok. Vou manter... Vou manter o meu time vivo, independente de ult, independente de nada. A gente precisa desse extra. O Doomfist já morreu. Dá o idam, mano. Troca comigo, velho. Troca comigo, velho. O pessoal tá reclamando bastante da Uidam. Ah, se não tivesse reclamação, não seria ranqueado. É, né? A mira dele é boa, cara. Eu queria ter uma mira assim no console. Nossa, velho, eu fui... Ah, aí não, né? Aí não. É o que a gente tava falando. É, ele ia morrer e usou pra se salvar. Essa é a famosa transcendência de salvar o próprio cu. Essa é aquela transcendência de ranqueada. Pô, o cara mandou bem até agora. Ele é vivo. Tá fazendo uma... Muita diferença. Cadê a nevasca? De novo. O Ruxizal, eu acho que foi engolido de novo. A D.Va tá jogando muito, então, hein? Caramba. Tem aquela engolida de suprema, Ana, que é de maldade. Que o cara sabe, né? E tem aquela engolida de suprema que é pura cagada. Aí a gente tem que saber. É, mas duas vezes o senhor tá com cara de que é... E essa duva de tanks de Rhyne D.Va, não é muito comum nessa situação de ataque, né? É, não é. Mas, assim... Geralmente se usa um Rhyne D.Va, um Orissin D.Va, numa situação de anti-dive, proteção de high ground, proteção de Widow. Boa, boa discórdia. Esse Rhyne que dá aquele charge louco, assim, cai atrás da linha do seu time, é uma delícia de farmar ele. Eu adoro. Ele não tá dando tanto TAB, ele dá pouco TAB. Esse Zenyatta. Ok. Ele pegou a transcendência agora. Se tivesse pegado antes, podia salvar o Reinhardt. A transcendência também é uma suprema que... Ah, ok. Beleza, é aquela coisa que a gente fala pra ganhar brilho. Eu queria salvar os amiguinhos também, mas eu não teria usado. Talvez fosse melhor reagrupar, né, Ana? Porque ele não tinha certeza se todo mundo tava lá. O Rhyne tá chegando agora, por exemplo. É, podia ter... Perdeu o Reinhardt, volta. Ainda então não tá... Tá mandando o Vaisceline, o que eu já gosto? Mandou o Vaisceline, já não merece ouro. Já, já é mais alto. Ok. Ué? Consegui. Entregou? Beleza. Mesmo com amigas. Colocaram transição do canal aqui, editor? Ah, adorei. Na mordidinha. Cara, um bonzinho de ato. Se ele não tivesse, assim... Vamos dizer, se ele não tivesse cagado a primeira transcendência, seria ainda melhor. Dá uma tabica... Ah, foi ejaculação precoce. Mas é que foi tão ruim a primeira transcendência. Não foi tão ruim, mas poderia ter sido melhor. Poderia ter sido melhor. Poderia, mas pensa que ele não morreu com a transcendência. Isso é uma coisa muito boa também. Ele ia morrer. Ele ia morrer com a Suprema. Às vezes eu prefiro morrer com a Suprema e vir no push junto com a galera e usar a transcendência. Você fica o quê? Quatro segundos, cinco segundos, sem ninguém morrer. É tipo uma vantagem grande na briga, né? É. É muito situacional. Por outro lado, ele já estava segurando bastante. E cada segundo que você segura uma Suprema... O Genji não quer deixar ele jogar. É. Com razão. Está jogando bem. E o... E o... Talvez o Zenyatta seja o alvo mais fácil para o Genji. Aliás, para qualquer... Para qualquer flanque. O Zenyatta é tipo... Eu não conto. Eu não conto. Agora tem uns Zenyattos que... Meu Deus. Salve aí para o Ghost of Death, que é Zenyatta também. Zenyatta mestre. O Zenyatta, que... Que... Às vezes eu jogava contra ele. Aí não pode, hein? O Juninho. Ok. Aí não pode. O... O... O Reinhardt, adversário, deu o investido à doida e não morreu. Ana, qual a sua opinião sobre trocar de suporte? Quando não está funcionando, você acha que tem o mesmo gostinho de trocar de DPS? Que difícil isso. Eu não sou boa em dar conselho para... Falou, falou, falando em dragão. É fofocada. Eu acho que sim, viu, Ogro? Eu acho que podia trocar. Assim, porque eles estão com uma Ana e um Zenyatta. Dois suportes extremamente imóveis. E eles estão jogando contra um Genji que simplesmente não está deixando ele de jogar. Genji e Tracer agora. Exato. Então eu acho que eles podiam trocar, assim, pelo menos para um Lúcio, alguma coisa para ajudar. Ou outros suportes, sabe? Vamos, gente, vamos, gente. Entra no ponto, velho. Pensa que se o Zenyatta trocasse para a Lúcio e ficasse Lúcio e Ana, os dois estariam se ajudando. Cara, eu admiro quem joga no console com o Genji. E eu não domino nem no PC. Aliás, tem uma série no canal chamada Genji Batata, que vocês já conhecem também. Sou eu jogando de Genji, que é uma piada. É para você assistir e dar risada. Mas realmente é um personagem, assim, que... Paciência. E sabe o que é interessante, que mesmo com todas as pessoas estão tomando... Você ia falar engraçado. Não é interessante, é engraçado. É que a carga não avançou tanto. Isso. Eu achei que a carga demorou para ser liberada mesmo com a pressão que eles estão tomando. Então, assim, os tanques estão fazendo um bom trabalho. O Ryan foi lá para a ponta esquerda, saiu da front line. É isso que eu estava falando no primeiro push, velho. É um Ryan que não tem muito cacuete. Boa. Eita. Ok. Mano do céu, velho. Esse é aquele dedinho nervoso que o Ryan está no toco e você até entende. Agora não é para se salvar, né? É para ganhar a briga. Ok. Comprei seu propósito. Então, o... Quando o Bacana Guy mandou a play dele de Zenny, ele usou muitas dessas transcendências. Tipo assim, o time está com três vivos e aí ele fazia a transcendência justamente para... Para salvar o time, mas assim, muito na beirada. E eu falei assim, cara, ele não está usando para anular o ultimate. Não deve ser tão alto. Então, não vou julgar, não vou ser tão pesado no nosso Zenny. Bela sleep. Ué, brother. Ué? É, eu não entendi muito essa sequência de biriba que nem acertou, nem... Ah, tá. Eu sei porque que não acerta. Por causa dos mamilos do console. Olha esse guinge, velho. Está nervoso ou não está, Ana? Está. Está muito nervoso. Mas assim, o time todo, tanto dele quanto do... É... O time adversário estão jogando relativamente bem. Aham. Está chegando o... O carro alegórico ali. Eu entendo duas coisas quando eu estou sendo focado assim. O primeiro é que, tipo, ok, o meu personagem está muito vulnerável à line-up deles. E o segundo é, estou fazendo um bom trabalho e eles estão fazendo força para me focar. Aí você tem que interpretar bem o que é que está acontecendo. Ah, o Tracer está dando a calma, falando que o Tracer está para trás. Errou a bomba. Tentou botar a bomba nele. Vou cair matando aqui. Agora sim puxou o Lúcio. O que você tinha falado, Ana. Puxa, agora vai mandar todo mundo no buraco. Já estou prevendo. Deve ser aquela play que o cara fez e falou assim, agora vou mandar... Brilha, brilha, animal. O animal mandou um hog. Falou! Falou! Aí, velho. Pô, a Aninha estava dando a calma. Pega o Lúcio. Pronto. O Lúcio vai escalar a parede. A três você não vai ficar tão perto. O guinge vai passar mal. Vai te dar destra. Você vai bopar ele para longe. Boa, animal. Boa, animal. Melhor a risada da Ana. Risadinha sem graça. Pode chamar de animal. Aqui pode. Não, você mandou seu vídeo para o classificante animal. Não, mas aí você se sujeitou. E o canal do ogro é o canal da zoeira. Você vier para o ogro esperando gameplay de qualidade. Se você quiser ver gameplay de qualidade, você vai assistir o Nito. Você vai assistir o Pox. Você vai assistir o canal do Alemão. Alemão que inclusive está na Boston Uprising. Vai ficar contendo. Dá contenda. Você vai assistir Boston Uprising. Nossa, Alemão. Todos os parabéns do mundo. Merece demais. Isso é perigoso, Ana. Nossa. Isso é perigoso. Isso eu fico meio pistola às vezes. O Reinaldo que está indo reto assim. Vai bater na parede. Vai pegar ninguém. E o Lúcio, o Bupe, cai o Reinaldo no meu colo. Eu fico indignado. Ó, já matou mais um. Boa, animal. Ele não usa muito o All Ride, né? Até porque aqui é um pouco difícil. Mas ele fica perto da carga bufando. É isso aí. Mira, vira para o buraco. É um... É tipo um Overwatch Sinuka. O Gange poderia ter se matado ali, né? 50 segundos, vai fazer o que ele? Vai ter que correr, pegar life. É um reagrupar mais difícil, né? Cara... Pensando no console como se fosse PC. Que é o que eu sei fazer. Ai! Colocou a aura de velocidade. Cara, eu diria mestre. Olha, eu também vou no mestre. Eu diria mestre. Eu estou no mestre. Não só por ele. E assim, por ser console, console, eu imagino até que não seria grande mestre, viu? É, o console é meio... A gente sabe. O pessoal do console fica um pouco indignado. Fala assim... Ah, o que fala mais do console, o que é isso, o que é aquilo. Mas é diferente. Então, a Ana falou, ó. Considerando console, pode ser. Agora, eu diria, eu diria mestre. Mandou bem. Mandou bem. Não só ele, mas a maldade do time. A maldade do time adversário, a maldade... Pode pausar. A maldade do time adversário, a maldade do Genji focando. Teve Nano Blade. Então, o que a Ana tinha falado na partida anterior. Ah, combo com a Zarya. Combo não tem no ouro e tal. A gente percebe essas coisas. A gente percebe essa fluidez. A gente percebe essa malícia de usar dois flunkers ali. Genji e Tracer. Mas tudo bem. Aninha, seu palpite com SR. Ai, meu Deus. Eu vou jogar... Eu tô na dúvida entre mestre e grã-mestre. Tô pensando muito alto, Ogro. Não sei. Você que tem mais facilidade. E eu tenho facilidade? Pô, não. Você conhece mais, tem mais experiência de vida. Seu palpite. Olha, eu vou jogar no grã-mestre, então. Vou jogar no grã-mestre ali, quatro e duzentas. Tá ali. Maravilhoso. Meu palpite é três e seiscentos, mestre. Três, dois, um, poda go. Nome do animal é Giovanni. Giovanni, parabéns pela gameplay. Mandou muito bem. Ouro, dois e quatro. Eu falei, Ana. Eu falei. Eu falei. Olha o tipo de gameplay que tem no ouro no console, velho. Eu estou chocada. Chocada. Os caras jogam bem, velho. Os caras jogam bem. Eu não tô acreditando. O que que é isso? Se eu não me engano, teve uma diva. Eu não sei se eu fiz com o Pox, se eu fiz com o Nitro. Eu não lembro. Foi bem nos primeiros, assim. Que o cara tinha um gameplay, assim, impecável de diva. Todas as noções de um mestre e era também um gameplay ouro, assim. Nossa, mas super parabéns, Giovanni. Continua desse jeito. Nossa, Giovanni, parabéns. Em algumas situações... Se quiser, vem pro PC, Giovanni. Olha, tá aí. Vem pro PC porque sua noção é boa. Vem pro PC porque sua noção é boa. Noção dos times foi muito boa. E, em determinados momentos, o seu Lúcio teve mais impacto que o Zenyatta. Então, mantenha a mente aberta pro Lucinho também, tá? Porque ajuda. Aninha, considerações finais. Foi gostoso te ter aqui. Seja muito bem-vinda sempre que quiser participar. É um dos quadros que a galera mais gosta, mais compartilha, que dá mais visualizações. E que eu gostaria que também todo mundo desse aquela força pra Ana XD, né? Ana XD. Obrigada, Ogro. Fico aqui aberta toda vez que você quiser me chamar. Espero que o pessoal assistindo goste da minha participação, mesmo sendo tão ruim na hora de participar. Você acha que vai ficar feliz ou triste? É engraçado porque esses dois vídeos, o primeiro eu fiquei espantada negativamente porque você me trollou. E o segundo eu fiquei espantada positivamente porque o cara me surpreendeu muito. Jogou muito bem, jogou direitinho, time também. E tá passando um avião aqui fora. Mas eu estou muito surpresa e tô muito feliz de ter participado. Obrigada pelo convite. E quem quiser me procurar, só procura lá. Ana XD, tudo junto, em qualquer rede social, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. E também na Overwatch Contenders, já que eu tô participando lá junto com Neves, V7 e Tonelo, que já participaram aqui alguns dos vídeos aqui do Ogro, alguns deles. Então, você vai poder não só me acompanhar, mas acompanhar essa esfera. Contenders é quinta e domingo. Sábado. Quinta e sábado. Não era domingo? Era domingo. Quinta e sábado no Overwatch Contenders BR, correto? Isso. Eu sempre confundo que eu falo Overwatch Contenders SA, aí eu vou assistir lá na Twitch, aí é Overwatch Contenders BR, eu falo assim, ih, falei merda. É BR. É BR. Transmissão em português, Overwatch Contenders BR. Quintas e sábados. Então, fica aí o aviso. Grande beijo do Dash e da Ana. Até a próxima. Olá, nerdinhos. Seja todos entusiastas do Classification Animal. É o seguinte. Pra participar do quadro, Classification Animal é muito simples. Grave uma partida ranqueada sua, completa, na melhor qualidade, que você conseguir up essa partida pro YouTube. Como não listado, joga essa partida pro seu canal no YouTube. Mande o link do vídeo para um dos nossos editores, o Speed, o Dante, a Pri. Os alias deles no Discord estão aqui. Então, entre no Discord e mande pra um dos nossos editores. Juntamente com o seu nick, o seu SR e se você é sub ou membro no Twitch ou no YouTube. Isso vai te dar prioridade. Tem muita gente querendo participar do Classification Animal. Se você gosta do quadro e ainda não é sub na Twitch ou membro no YouTube, torne-se. Custa R$8, ok? Então, é o seguinte. Esses vídeos serão editados. Esses vídeos tem uma fila. Novamente falando da prioridade pra membros e subs. E em breve nos vemos no Classification Animal, ok? Grande beijo pra vocês. Eu espero que vocês gravem em breve suas partidas e enviem pra nós pra serem classificados pelo ogro e por um convidado. Nos vemos. Grande beijo do Deste e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho